Sim, veio com a colonização do homem, trouxe solo, trouxe planta junto e ela é bem comum. Eu não sei o quão familiarizados vocês estão com a história do plantio direto no Brasil, mas sabem como eu sou no norte do Paraná, com meu pai, com os Campos Gerais, com o meu nome, e lá nos Campos Gerais, por conta do manejo excessivo do solo, eles tiveram que procurar uma alternativa porque o banco não estava mais dando financiamento, ou eles procuravam conservar o solo ou não produziam mais ali nos anos 70, e eles iniciaram o plantio direto em torno de 75, 76, e depois de 2, 3 anos foi essa espécie de minhoca que apareceu e virou o símbolo do plantio direto, porque eles perceberam de alguns anos passados, o primeiro organismo que voltou a habitar de novo o solo, pelo cuidado que tinha, eram essas espécies de amintas, e daí por isso que a minhoca virou o símbolo do plantio direto no Brasil, e não por escolha própria ou não, eu acabei estudando, me apaixonando pela taxonomia, que é a taxonomia e identificação de espécies e descrição de novas espécies, a gente tem encontrado muitas novas espécies em áreas agrícolas aqui no Brasil, então um pouco do meu trabalho é esse, somos poucos fazendo esse trabalho, dois no Brasil, temos uma aluna em formação para identificação e descrição de espécies, e o que a gente está fazendo aqui, se quiser, eu vou explicar um pouquinho do nosso trabalho para vocês entenderem o contexto também, é um projeto que está, é um projeto da Federação Brasileira do Plantio Direto, que é chamado SPD Agro Mais, que o carro-chefe dele é o carbono do solo, todo mundo sabe que eu acho que o carbono é a vedete da hora, né? E quem é o coordenador, não sei se vocês já ouviram falar, o professor Juca Sá, que é uma das nossas maiores autoridades no Brasil em carbono do solo, então ele tem o módulo 1, que nós temos aqui, são três linhas de amostragem, ele ocupa a linha central, que ele abre as trincheiras e vê o perfil do carbono no solo a 1 metro, 1 metro e meio de profundidade, então ele vai estratificar e ver as diferentes formas de carbono, e ainda em cima, algumas outras variáveis, ele vai mensurar nessa parte, então esse é o módulo 1. E o nosso módulo 2 é o IQP, que é o Índice de Qualidade Participativo do Plantio Direto, não sei se vocês já ouviram falar nesse índice, sim? Não? Pois, esse Índice de Qualidade Participativo é um questionário que a Federação Brasileira do Plantio Direto desenvolveu com a Itaipub Nacional, que é um questionário que o agricultor responde da forma como ele está manejando, então ela tem uma linha dorsal de perguntas que são respondidas em relação ao manejo, que em geral respondem ao tripé do sistema plantio direto. O que é o tripé do sistema plantio direto? Agora é prova, hein? É prova para saber como é que vocês estão, o que é os princípios que regem o sistema plantio direto. O que mais? Não é o movimento do sol. Ah, tu não vale, Laércio, tu não vale, eu quero ouvir do pessoal que está vindo de Tapejara, né? Tu colou de mim, rapaz. E aí? Eu ia falar isso aí. Porque uma coisa é o que a gente fala de plantio direto, que os nossos agricultores começaram ali em 1972, anos 70, que evoluiu para o sistema plantio direto. O que é o nosso genuíno sistema plantio direto que foi desenvolvido no Brasil? Plantio na polha. Isso foi lá no início, mas ele tem três regras, se você não cumprir essas três regras, não é sistema. O que é? Gente! Primeiro, não o revolvimento do solo, em momento algum, é o princípio básico. Esse é o princípio básico do plantio direto, você não revolver mais o solo. Segundo princípio, manutenção de cobertura permanente do solo, a palha, que antigamente os agricultores falavam palha, tanto que era plantio direto na palha, a Federação Brasileira de plantio direto na palha. Só que com o passar dos anos, os agricultores perceberam o quê? Não é só palha. É ter cobertura o ano inteiro. Hoje a gente fala para ter plantas crescendo, sistema radicular, porque é esse sistema radicular que vai ativar essa vida do solo, que vai fazer todos os processos. E o terceiro, que é rotação de cultura, mas principalmente diversificação de culturas. Então, as culturas de cobertura que vão alimentar toda essa biologia do solo. E daí eu falo, sim, o carbono é a vedete, mas, cara, se a gente não tiver a vida do solo, que essas aqui, é o que a gente chama de macrofauna, são os organismos visíveis. Esse é um dos grupos das minhocas, mas tem cupins, formigas, besouros, larvas dos diversos grupos, grupos, aranhas, lesmas, todos esses grupos são parte da macrofauna que tem processos dentro do solo. Tem grupos que vão fazer a fragmentação do material vegetal, tem grupos que vão fazer a estruturação, galerias. Então, cada grupo tem uma função. Aí nós temos a meso, micro, microfauna e micro-organismos. Então, cada esfera fazendo uma relação dentro do solo. Aqui, para a gente ter todo esse pessoal trabalhando, a gente tem que ter casa e comida, que são os princípios que regem o sistema. E que se a gente consegue promover isso, a gente vai reduzir, vai estruturar o solo, acumular material orgânico, vai aumentar a fertilidade, a gente vai ter um reflexo nisso nos nossos custos, porque você vai reduzir o uso de insumos e toda a parte de manejo do solo. Isso voltando para o projeto. Então, nós temos o módulo 1, que mede carbonos e suas vertentes. Módulo 2, que vai adaptar o ITP, que foi produzido na região oeste do Paraná, para as outras regiões do Brasil, porque ele tem uma linha dorsal de itens que são respondidos, mas dependendo das regiões, por exemplo, rotação, diversificação de culturas, isso varia conforme a região do país. Então, a gente está adaptando esse índice para as várias regiões. Ai, meu Deus! E o nosso módulo 3, justamente, a gente está trazendo alguns outros indicadores para complementar a parte do carbono. Então, são populações de minhocas, populações de inquitreídeos, que são umas minhocas pequenininhas, que é mesofauna. Nós vamos fazer microbiologia, parte de enzimas, biomassa microbiana, fungos micorriscos. Fungos micorriscos tem uma função espetacular, porque eles fazem associações com as raízes, aumentam as superfícies de contato, absorção de fósforo. O que mais? Anéis para a estrutura do solo, densidade, porosidade. Química do solo, granulometria, que é as proporções das diferentes tamanhos de partículas. E ainda solo também, para a gente misturar a quantidade de pesticidas que a gente tem acumulado, para saber o quanto está. E o que a gente tem em cada ponto. Por exemplo, aqui, Mangueirinha é um dos nossos pontos. O Juca Salle está mostrando 60 áreas, 70 áreas no Brasil todo, Cerrado e Mata Atlântica. Mas como o nosso módulo é mais trabalhoso, nós estamos trabalhando 10 municípios em cada um dos biomas. 10 Mata Atlântica e 10 Cerrado. Em cada ponto, nós temos um sistema plantio direto bem goduzido, como aqui em Mangueirinha é o caso do Laércio. Aí nós temos a vegetação nativa, que é a nossa referência. Então, pense, toda questão de estoque de carbono, nós vamos comparar com o que está aqui. E uma área que vai estar em um processo de degradação, ou manejo inadequado, que vai estar queimando o carbono, em práticas que não são benéficas. E a gente vai fazer esse comparativo para ver como é que está os estoques de carbono, como é que está a vida, como é que estão todos esses parâmetros que a gente está misturando. A adoninação de solo é um lato-solo no Brasil todo, para a gente diminuir as variáveis, porque a gente sabe que a gente tem uma heterogeneidade grande. Então, é um primeiro trabalho inicial. E a ideia é a gente começar a lançar indicadores e parâmetros para a gente começar a ter números para quem está fazendo o bem feito ser beneficiado. Então, liga a qualidade do solo com o índice de qualidade participativo e quem faz o manejo do solo, um sistema plantio direto bem feito, por assim dizer. Eu falo que quando quebra um dos pilares do sistema plantio direto, já não é mais plantio direto. A gente nem considera mais. E esse é um dos motivos também que a federação mudou o seu nome nos últimos anos. A gente chama de Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto porque a gente precisa realmente focar nessa qualidade, nesses três princípios. Senão, a gente não vai conseguir ter esses benefícios e essa qualidade do solo, que querendo ou não, isso vai refletir a médio e longo prazo no bolso de vocês também, produtividade e qualidade do solo. É isso aí. Eu agradeço imensamente. Marie Bartz, hoje é aqui, dia de visita. Estamos fazendo um trabalho fantástico e todos esses dados vão estar computados a nível de Brasil e com certeza vão gerar muitas informações para a gente ter parâmetros. Obrigado, Marie, pelo trabalho. Eu sou apaixonado por plantas de serviço, adubação de sistema e solo vivo. Isso é o grande diferencial para altas produções. Sem essa base do plantio direto, a gente não passa para as outras fases. Quer colher mais sem palha? Não consegue. Quer colher mais sem vida? Não consegue. É o básico que faz a diferença. Aquele abraço, amigos!